Muito bem-vindos a mais um vídeo novo e, mano, prepare-se, é isso mesmo que vocês viram na thumb e no título desse vídeo. A gente vai ver aqui um teste de velocidade no FIFA 19, vamos saber quem é o jogador mais rápido desse jogo. Eu não cheguei a ver esse vídeo ainda, mas quando eu li a thumb desse vídeo, eu fiquei assim, mano, eu preciso ver isso, eu tenho que saber quem é o cara mais rápido do FIFA. O cara que teve a ideia de fazer esse vídeo, ele tá de parabéns, eu nunca ia pensar nisso. Mas é o seguinte, antes de começar a ver esse teste, eu quero saber de vocês, quem vocês acham que é o jogador mais rápido desse FIFA 19? Eu acho que é o Aubameyang, vamos ver se realmente vai ser ele que vai ganhar a parada aqui do teste. Deixo de vocês um comentário, também deixe o like que é muito importante e se inscreva no canal. Se você quer ver mais conteúdo tipo esse aqui, é só sugerir algum vídeo no comentário ou então deixar algum recado pra mim nas redes sociais. Enfim, mano, não é difícil o contato, é só você deixar. Agora então, vamos ver aí o teste de velocidade no FIFA 19, bora! Inclusive o canal que fez esse teste foi esse TV Game aqui, então caso você queira acessar o canal dos caras, é só pesquisar ali no YouTube. Ok, então começou aí ó, o início da corrida, pelo que eu tô entendendo, se dá pelaquela linha ali, né? E termina na outra área, então começa numa área e termina na outra área, fácil. Agora, olha só o que o cara fez, mano, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Ele montou chaves, várias chaves aí, com vários jogadores, com certeza os mais rápidos do FIFA. Eu tô de cara, vamos dar uma olhada aqui, vamos continuar. Temos ali, Alba Mayang, Jordi Alba, Leon e Adama. Mano do céu, é muito profissional, é muito mais profissional que eu imaginava. É uma parada realmente muito top. Agora a gente tem aqui as habilidades dos jogadores. Alba Mayang é a minha aposta, vamos ver. Ele tem 93 de aceleração, o Jordi Alba tem 93 de aceleração também, o Adama tem 97. Quem é esse mito aí? Eu tenho que contratar ele no modo carreira. E o Bayley, né, aquele jamaicano, se eu não me engano, tem 94. Ok, vamos ver. Nossa, é muito... Pera, antes de começar, galera, uma salva de palmas pro cara que fez isso. Meu Deus, é muito profissional, na moral. Bora começar. Então vai começar em 3. Nossa, mano, isso é melhor do que ver jogo de futebol na TV. É muito bom. Vamos, Alba Mayang. Bora, mano. O Alba vai perder, tá claramente atrás. Deu ruim. Olha quem venceu. O Adama, mano. E realmente o Adama foi absurdamente mais rápido. O cara que eu apostei já perdeu de primeira. Eu vou ter que apostar em outro jogador agora. Vamos ver. Deixa eu assistir mais um pouco e eu vou, talvez, mudar de jogador. Quero saber de vocês. Vocês que apostaram no Alba Mayang também. O que vocês vão fazer agora? Vamos continuar. Ok. O Adama continuou. Agora, segunda chave. Temos Bale, Bellerin, Bruma e Castillo. Interessante, hein? Acho que o Bale leva. Vamos ver. O Bale tem 94 de aceleração. Corre pra caramba. Tem 95 de sprint speed também, ó. O Bellerin tem 92. É um pouco menor. Vamos ver se vai fazer muita diferença. O Bruma tem 94. Também embaçadinha essa galera, hein? E o Castillo tem 92 de aceleração. Ok. Vamos ver. O que vai levar essa? Vai. Pode dar largada aí. Eu acho que o Bale leva. Detalhe, o Bellerin parece que tá cansado ali, né? Enfim, vamos ver. Olha só quem tá na frente. Parece que o Bruma tá na frente. Ou Bale? Acho que o Bale. Acho que é o Bale. Bale! Acertei uma. Tô feliz. Tô feliz. Acertei uma. Ó, vamos ver o replay agora. Atenção, galera, ó. O Beio passou realmente na frente. Depois foi o Bellerin. Bom. Tô mais aliviado porque acertei um, né? Vamos ver a terceira chave agora. Temos Coman, Cristiano Ronaldo, Telo e Williams. O Iñaki Williams é bem rápido. O Coman tem 95 de aceleração, 93 de sprint speed. O CR7 tem 89. Vamos ver. O Telo, né? Tem 93 de aceleração. E o Williams, Iñaki Williams, tem 92. O Iñaki Williams é muito embaçado. Vamos lá. Vai começar. A minha aposta agora é no Iñaki Williams. Vamos ver se eu acerto. Começou. Eu acho que... Parece que o Cristiano Ronaldo tá na frente. Ó, não. O Telo. Tá difícil esse, hein? Vamos ver. Ih, rapaz. CR7 levou mesmo, hein? CR7 com 30 e poucos anos aí, ó. Tá ganhando da galera. Da garotada, mano. CR7 e o Iñaki Williams ficou em segundo. Então, é o seguinte. Mano, tá ficando difícil, hein? Tá ficando embaçado. Bale, CR7 e o Adama. Agora, o Felipe Anderson, Martins, Mbappé e Baldé. Bom, não tem como não apostar no Mbappé, né? O Martins tem 95 de aceleração. Felipe Anderson tem 94. Ok. O Mbappé tem 96. Também tem 96 de sprint speed. Mano, 92 de agilidade. O cara é um monstro. E o Baldé, que é Ita Baldé, tem 92. A minha aposta é no menino Mbappé. Quero saber de vocês. Bota aí no comentário. Vamos lá. Começou. Acho que tá pro Mbappé, hein? O Mbappé tá aqui embaixo, galera. Olha lá embaixo. Parece que tá muito na frente. Caraca, mano. Quase que o Gelson Martins ganhou no Mbappé. Se liga lá em cima e aqui embaixo, galera. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Ó. Tô mitando. Vocês estão de olho. É meu segundo acerto, tá? Eu acertei o Bale e o Mbappé. Errei o primeiro, mas por enquanto tô bem. Vamos lá. Agora a gente vai lá pro outro lado. No outro lado tem Iturbi, o Sanézinho, o Messi e o Lozano. Bom, o Sané costuma ser embaçado. O Iturbi tem 93 de aceleração. O Sané tem 93 de aceleração também. Vamos ver quem é o próximo. O Lionel Messi, 91. É, acho que no Fio 19 não dá mais pro Messi, né? Postar a corrida, mano. E o Lozano tem 94. Bom, temos que lembrar que o Cristiano Aldo ganhou, né? Bora, vamos ver. O Messi tá na terceira, na segunda raia ali. O Sané tá na terceira. Iturbi na quarta. E o Lozano na primeira. Vamos ver. Parece que tá dando lo... Sané. Sané vai levar. Mano, Sané... Nossa, peraí. Até bugou minha cabeça. Vamos ver o replay agora. O Sané... Nossa. O Sané, o The Flash. Ele ganhou com muita vantagem dos outros, mano. Se liga onde é que o Sané tá nesse frame aqui. E olha onde é que estão os adversários deles. Caraca, mano. Sané, absurdo. Agora, temos Lucas, Mané, Salah e Simon. Esse Simon, confesso pra vocês que eu não conheço. O Luquinhas tem 94. A gente sabe que ele é bem rápido, né, manos? O Manézinho tem 95. É outro cara que corre pra caramba. Inclusive, eu acho que ele leva S. O Simon tem 93 de aceleração. Pode ser que surpreenda. E o grande, o Rei Salah, tem 94. Tô apostando no Mané. Vamos ver se o Mané realmente vai levar S. Bora, Manézinho. Pra acertar, tem que levar, cara. Foi. Parece que ele tá ganhando, hein. Ou o Lucas. Não, eu acho que o Lucas tá ganhando. Vai ser Sané ou Lucas? Sané ou Lucas? Nossa, errei. O Salah levou. Mano, eu falei Sané e Lucas. É Mané. Eu tô morrendo de sono. Não sei porque eu gravo vídeo quando eu tô com sono. Aí, ó. Dá isso. Mas Mané, tá? Eu falei errado. Foi mal. Enfim, o Salah levou. E se classificou pra próxima fase. Agora eu quero ver, hein. Tem o Neymar na parada. Semedo, Neymar, Rafa e Rashford. Tô torcendo pro menino Ney. O Semedo tem 91 de aceleração. Ok. O Neymar tem 94. Tem 90 de sprint speed. Não é o mais rápido não que a gente viu. E o Rafa tem 91. O Rafa joga no Benfica, é isso? O Rashford tem 90. E o Rashford também é bem rapidinho. Talvez ele que leve. Mas eu tô torcendo pro Neymar. Tá na terceira raia ali. Vamos, Ney. Não decepção no Brasil. Tamo torcendo pra você, Ney. Ele já avançou. Bora. Eu acho que o Ney tá na frente, hein. É Ney e Semedo. É Neymar e Semedo. Semedo vai levar. Não. Neymar. Uff. Boa, moleque. Acertei mais uma. Fico muito alivado quando acerto. Se liga o replay, ó. Nossa, mano. Mas o Rashford foi bem, hein. Beleza. O importante é que o Neymar levou. Ah, mentira, mano. Olha o que a gente tem ali. O menino Vinícius Júnior da nossa série. Modo carreira. Inclusive, se você não tá assistindo, eu vou pegar, hein. É só clicar aqui na playlist, ó. Vai lá na playlist e assiste que tá bem da hora. Tô torcendo pro Vinícius Júnior. Não sei se ele vai levar. Mas, cara, ele é embaçado. Vamos lá. Sterling. Tem 95. Caraca, mano. Sterling é rápido. O Vinícius Júnior tem 92 de aceleração. Só que ele tem 77 de over, né, mano. Imagina esse cara com os 90 de over. O Werner tem 93. Ok. E o Douglas Costa tem 97. Que isso? Que monstro. Vamos ver. Tô torcendo pro Vinícius Júnior. Tá na segunda raia. Começou. Vamos, Viní. Vamos, Viní. Tem que levar. Tem que levar. Eu acho que o Douglas Costa tá ganhando, hein. Vamos ver se vai dar o Douglas Costa ou o Werner. Ai, mano. Deu o Douglas Costa. Nossa, o Vinícius Júnior ficou em último. Agora deixa eu ver o replay. Passou. Nossa. Foi Sterling e Douglas Costa ali, ó. Tudo bem. Vinícius Júnior não venceu aqui. Mas, nosso modo carreira, ele continua sendo um mito. Mano, agora formou duas chaves aí embaçada. A dama, Bale, CR7 e Mbappé. Sané, Salah, Neymar e Costa. Começa fazendo suas postas aí de novo. Quem já perdeu o jogador, renova. Muda o jogador. Eu acho que do lado de cá vai levar o Mbappé. Porque, mano, ele foi um monstro. Lá de lá, eu acho que leva o Douglas Costa. Vamos ver. Bora lá. Bale, Cristiano Ronaldo, Mbappé e a dama. Vamos, Mbappé. Tem que correr muito, moleque. Bora pra cima, Mbappé. Mete essa bola na frente e vai, mano. Já tá correndo olhando pro lado. Parece que ele tá vencendo, hein. Olha, o Bale lá em cima tá bem também. Fiquei de cara com essa dama. Ele quase ganhou. Vamos ver o replay. Ó, Mbappé. Mbappé. Ah, rapaz. É, o Mbappé levou. O Bale também foi muito bem, mano. Mas se liga, ó. Cara, essa dama é embaçada. Inclusive, a bola do Adama tá quase encostada ali na mesma reta do Mbappé. Cara, eu vou observar essa dama. Eu vou observar ele. Mas o importante é que o Mbappé está na grande final. E agora, a grande decisão pela chave do lado direito. Sané, Salah, Neymar e Douglas Costa. Como eu falei pra vocês, eu acho que o Douglas Costa leve, hein. Vamos ter o representante do Brasil na final. Vai começar. Bora. Vamos lá. Salah na frente. Neymar ali. Sané e Douglas Costa. Peraí. Parece que Neymar tá na frente. Vamos. Peraí, 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 peraí. O Neymar ficou em último. Eu pensei que tava na frente. O Sané levou. Agora vamos dar um... Vamos parar bem na hora que o Sané passa. Aqui, ó. O Sané passou. Olha ali, mano. O Sané realmente tá na frente. Mas chegou. Douglas Costa e Neymar. Inclusive, parece que o Neymar tá um pouquinho na frente do Douglas Costa. Se a gente olhar bem, ó. Olha só. O Douglas Costa chegou. Em segundo? Peraí, tá errado. O Neymar chegou em terceiro aqui. E o Salah chegou em quarto. Os caras erraram. Não é possível. Olha o Salah chegando agora. O Salah tá mó perdidão, mano. Se liga, o Neymar, na verdade, foi o segundo, mano. Olha só, ele tá chegando na frente do Douglas Costa. Mano, ele foi mais rápido do Douglas Costa, sim. Ficou. Sané. O Sané ganhou realmente. É fato. Douglas Costa em terceiro, na verdade. Então, o Sané em primeiro. O Neymar em segundo. O Douglas Costa em terceiro. E o Salah em quarto. O pódio do cara aqui foi estranho. Foi errado. E a grande final, merecidamente aí. Sem erros. Realmente, os dois chegaram na frente de todo mundo. Mbappé e o menino Sané. Ou Sané. Tô torcendo pro Mbappé, mano. Mbappé, Mbappé, né, cara. Joga pra caramba. Corre muito. Vamos ver agora a grande final. Vai começar, galera. Se você não apostou em algum, aposte agora. Deixa aqui no comentário. Começou. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Vamos ver quem passa no meio, quem é o primeiro. Olha, foi muito disputado. Parece que tá igual. Quem levou, quem levou. Mbappé levou. Vamos ver o replay. Agora. Ó, eu parei exatamente na hora que o Mbappé chega na linha da grande área. O Sané não chegou ainda. Ou seja, não teve erro. O Mbappé levou. Comemora, Mbappé. Se é o jogador mais rápido do FIFA 19. Uma salva de palmas pra aí, galera. Aplaudam. Deixa um like, é melhor. Então, galera. Esse foi o vídeo aí. Teste de velocidade do FIFA 19. Pra quem não acreditava que existia, sim, existe. Vocês viram que foi uma parada muito profissional. Eu curti pra caramba. Se vocês querem vídeo desse tipo, deixem no comentário aqui. Se vocês sabem algum vídeo desse tipo, também deixem no comentário que eu posso estar trazendo pra vocês. Se você não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal. E, mano, hoje à noite, hein, tem footdraft. Fiquem ligados. Tamo junto. Valeu e fui!